Olá, seja bem-vindo ao meu canal! E a maquiagem de hoje foi uma coisa que eu andei pensando, por que não fazer? Que é uma maquiagem de inspiração em sapatos. E qual sapato eu escolhi? Eu escolhi o nada mais, nada menos do que o de Christian Lombotin, que são essas coisas lindas e maravilhosas que vocês podem ver. E eu gostei muito desse estilo clássico, a qual é bem-vendido, do que esse aqui também, né? Deixa eu tirar um pouco da luz. Ó, virar assim pra vocês verem. Esses são os modelos, assim, que eu achei mais bonitos e que dão uma boa inspiração de maquiagem. Então, vamos lá fazer? E o que me chama mais atenção nessa marca de sapatos é que, pela beleza, pelo estilo clássico da pessoa que o desenha, e ele, por ele ser um objeto de desejo pra muitas mulheres, é que Christian Lombotin, né? Ou Lombotin, muitas falam assim, atrai muitos olhares das mulheres e desejos por quem? É um sapato extremamente bonito, glamuroso, e o estilo dele, apesar de ser simples e clássico, chama atenção pela sola vermelha. E eu fiquei pensando, por que não fazer uma maquiagem inspirada nesse sapato? Que é tão maravilhoso, que é tão chamativo. Então, bora lá conferir o vídeo? Começo aplicando esse serum, a base de colágeno, por todo o meu rosto, pra dar uma boa hidratação e revigorar a pele. Em seguida, sobre a minha sobrancelha, eu vou passar um corretivo. Tudo sobre ela vai ser tipo uma base. E depois, com uma esponjinha minúscula, molhada, eu vou espalhar esse produto sobre a minha pele e a minha sobrancelha. Com a paleta da Tarte Pro, essa pequenininha, eu vou usar esse marrom mais denso, e vou começar a desenhar a minha sobrancelha sobre a minha sobrancelha, e vou acentuar a cor sobre ela, sobre os pelos, e depois vou corrigi-la e deixá-la mais aparente. E agora eu vou aplicar esse corretivo da Makeup Revolution Super Size. Ele tem um aplicador bem grande, eu vou aplicar o produto sobre a minha pálpebra, e depois, com uma esponjinha, eu vou incorporar esse produto sobre a minha pálpebra. Ele vai ser usado como primer. Com a paleta da Magic Pro, profissional, eu vou usar o preto, essa sombra preta, e eu vou usar na raiz do cílio, e vou acentuar essa cor para depois eu esfumá-la com um tom mais avermelhado. Vou utilizar essa sombra chamada Drama, ela é um tom de vinho avermelhado, e eu vou passar por cima dessa sombra, a qual a gente já havia aplicado, e assim o nosso Smoke Eyes vai ganhando vida. Vou incorporando uma cor à outra, fazendo esse degradê, e esfumando, puxando para perto da sobrancelha. Esfume bem, e espalhe bem a cor, e incorpore também. Em seguida eu vou delinear, não precisa ser um delineado bem preciso ou grosso, é só para marcar a raiz dos cílios, e dar mais um pouco de vivacidade ao nosso Smoke Eyes. Agora eu vou utilizar essas duas cores de batom, um vermelho da NYX, e da Too A Blu O, um vermelho mais denso. Vou passar um sobre o outro, assim, para a gente dar vida à nossa maquiagem, elaborada nos sapatos de Christian Louboutin, que são divinos, lindos. E essa é a maquiagem final, ficou maravilhosa, eu gostei muito de fazê-la com vocês. Esse Smoke Eyes ficou divino, a boca ficou maravilhosa, e sim, ficou muito parecido com o estilo do sapato. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like, compartilhe, comentem, inscreva-se no meu canal, um beijo, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E até a próxima.